O plano é a gente propositalmente quebrar a regra para ver o que é que eles fazem. Exato. A gente está tentando colher o máximo de informações possíveis, já que a gente chegou tarde no servidor e a gente nunca viu o que acontece quando quebram as regras. Esses ataques de números eu acho que talvez não tenha a ver com quebrar as regras, literalmente, mas pelo que falaram, o Kukuruchu é que é responsável por quebrar as regras. É, ele vem atrás de você se você quebra as regras, certo? Exato. Se a gente quebrar, a gente vai saber o que ele vai fazer. Então amanhã a gente prepara uma proteção para o Richard só para não ter jeito de acessar ele e a gente quebra as regras e vê o que o Kukuruchu faz. A gente cria uma farm só para ver o que ele faz. Você quer colocar um horário?